Olha a situação do Rio Catulé, São Pedro saiu para comemorar o Natal e esqueceu de fechar as torneiras. Olha a água do Catulé aqui, chegou aqui em Caverinha só, atravessou a pista já. Vou sair fora daqui, senão vou ficar ilhado aqui também, colocou barragem lá para cima, olha como é que está a água aqui. Vai para o cantinho aqui, pô. Vai para o cantinho aqui, olha o que vem aqui. Calma, calma. Diga, calma. A gente estava aqui e ela viu nada, estava no nada ali. Baixada Vila Rosa aí galera Situação aí É triste Virou mar de água Cheguei cedo, a água estava lá Naquela casinha verde Olha o marzão de água que já está aí Obrigado